E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora pegando a truta arco-íris, vem menino, vem em mim, vem em mim, tá vindo ali ó, tá vindo ali ó, ó a truta arco-íris aí ó, truta arco-íris. Enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí da nossa playlist, a truta arco-íris se encontra bem aqui ó, Porto dos Ladrões, Tiveslang, pega uma viagem aí pra Blackwater, toda essa região aqui ó, bem aqui onde que eu tô, é onde que eu tô pegando, mas aqui no barco também tem, pra cá também tem, toda essa ilha aqui, essa região na costa dessa lagoa aqui ó, tem truta arco-íris tá, pra você tá completando o seu desafio Diário aí. O vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu!